Cadê a setinha, tio? Cadê a setinha, tia? Nossa, velho! Vira e não dá seta no bagulho, né? E a gente vai pro walk-in aqui no Voyage, que tá no zero, velho. Vou colocar uns dezão de leite, tá ligado? Tá lotado o postinho aqui, velho. Nossa! Eu vi um comentário lá no canal, que os caras falaram assim, é... Seu carro tá desalinhado, não é, galera? É o volante, velho. Mais uma vez, é o volante que tá... É o volante que eu coloquei um pouco torto. Mesa. E aí, galera, na firmeza total, vamos conversar pra mais um vídeo. Mais um carro vlog pesado, tio. Aqui, vamos. E aí, beleza? Tranquilo? E vamos pra mais um vídeo aí, galera. Antes de começar o vídeo, já vou falar uma coisa pra vocês, galera. É... O volanteiro aqui tá torto, eu coloquei o cubo torto. Então, velho, antes de vocês falarem, mano, o seu volante tá torto ou eu que tô com mal imprensão? Meu volante tá torto sim, eu coloquei o cubo torto, velho. Ha! Zica, né, velho? Coloquei o cubo torto, velho. Tô... Tô buando no bagulho, tio. Tô moscando, velho. Coloquei o bagulho torto. Então, tá meio torto sim, galera. Então, não é impressão de vocês. O volante tá um pouco torto. Mas eu vou arrumar em breve. Beleza? Então, já vamos deixando o like aí. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E tem uma galera aí que tá inscrito no meu canal, mas não ativou o sininho. Vai lá no sininho lá, velho. E ativa lá pra receber todos os vídeos que estão entrando no... Você que tá se inscrevendo agora também, vai lá. Ativa o sininho. Pra receber as notificações de vídeo. Beleza? A gente vai tá indo colocar um walkie ali. Um goiageira. Estamos indo trampar. Mais um dia de luta, graças a Deus. O volanteiro é um pouquinho curto, mas a gente vai arrumar. Nossa, velho. Não vejo a hora. Não vejo a hora de arrumar. Eu não tenho a chave. Eu peguei a chave emprestada do meu tio. Ele é mecânico. Eu vou ter que voltar lá na casa dele, tá ligado? Pra acertar o cubo do volante. Eu quero ficar com o volante torto também, tipo, é ruim, tá ligado? Não atrapalha em nada, tá ligado? Só que eu queria ficar com o volante reto, né? Você tá ligado? Quando que você for pra alguma coisa, você quer deixar o bagulho top, né? Eu quero deixar o negócio filé. Mas isso aí a gente vai conseguir. Então, eu não vou desistir. Vou continuar com meus vídeos. Eu tô gravando com o volante torto porque eu não posso parar de fazer vídeo, né? Eu tô estralando nos vídeos mesmo. Estralando na bagaça, tá ligado? Que isso foi meu sonho. Um dia já vi um canal, comecei a postar vídeo de chegar a mil inscritos no canal. Era meu sonho. Eu realizei esse sonho. E eu sei que qualquer um que teve vontade de ter as coisas, teve vontade de conquistar alguma coisa, vai conseguir se não desistir de a luta, tá ligado? E a gente vai pro um alquinho aqui no Voyage, que tá no zero, velho. Vou colocar os dezão de leite, tá ligado? Tá notado o postinho aqui, hein, velho? Nossa. Devia ter ido no outro. Espero que seja rápido, cara. Esperar aí, né? Fazer o quê? Nossa, passou uma nave ali muito zica agora, hein, tio? Os caras daqui é muito lerdo, tá ligado? Os caras deviam ser mais rápidos. Vamos aquecendo o motor por enquanto, né? Estamos gravando. Mais um carro vlog pesado aí. E é isso aí, velho. Vamos que vamos. Vai sair aqui, velho. Vai sair? Vai sair agora. Demorou. Vou colocar do outro lado ali, galera. Vamos lá. Vamos botar não, né, já. Pegou o outro. Aí tá bom. Cheguei primeiro no bagulho. Tiozão atendeu o outro, né? Na minha frente. Vocês viram como que é, né, velho? Ficar quieto, velho. Falar nada. Zica, né, galera? Chegamos primeiro no bagulho e sendo atendido por último. Opa, dezão de álcool pra mim, tá? Dezão de álcool. Isso. Isso. Saindo daqui a gente vai ter que sair estralando mesmo. Tá ligado? E é isso aí. Dezão deu 4 litros, vírgula 17. Valeu, irmão. Obrigado. Vamos sair estralando, tio. Vamos que vamos, movimentão. A gente vai pegar um movimentão pesado, hein, galera? Que é horário de pico. Esburaqueira total. Bauruzão. Falamos de Bauru pra quem não conhece. Estado de São Paulo. Temos o Voyage 85 reformado, modificado. E é isso aí, galera. Vocês viram ali, velho? Fiquei de cara. Tava esperando pra colocar o alquinho. Tiozão chegou de Fuscão. E o outro foi abastecer o Fuscão, velho. Ao invés de vir no meu carro. Paxa, mano. Mas tá bom. Vamos com paz. Com ignorância a gente não chega em lugar nenhum. Tá piscando, tá gravando. Vamos estralando. Muita buraqueira, velho. E aí, Bauru. Nossa, eu acho que em toda cidade tá assim. O Brasil inteiro. É só buraco que a gente encontra. Só buraco. Vamos estralando, tipo. Vamos quebrar a bolinha. Vamos quebrar a bolinha. Urgente. É só desparafusar o parafuso e apertar. E, tipo assim, é o cubo que tá torto. Colocar o pneu e a roda na reta certinho. E apertar novamente. Já era, tio. Só isso. Ficar esperto que ali tem um radarzinho. 50 km por hora. Pra quem vir pra Bauru. Vamos ficar esperto com os radars. O Bauruzão aqui tá cheio de radar, velho. Radar na subida 50, velho. Você acha que pode, tio? 50 km por hora na subida. Esse cara tá tirando mesmo, né? Nossa, aqui tem uns buraqueiros, velho. Tem que passar pro lado de lá. Olha, Jetta TSI 2.0. E se anda, hein, velho. Anda demais. Os caras chegam no meu... Eu vi um comentário lá no canal que os caras falaram assim, é... Seu carro tá desalinhado. Não é, galera. É o volante, velho. Mais uma vez. É o volante que tá... É o volante que eu coloquei um pouco torto. Beleza. Primeira vez também que eu coloco um volante. Nunca tinha mexido em um par de volantes, essas coisas. Então a gente apanha um pouco no começo, tá ligado? Mas agora eu tô mais ligado quando eu for trocar. Claro que eu não vou ligar... Não trocar, né? E esse Jetta TSI 2.0 aí, velho? O que vocês falam pra mim? Dois escapamentos. Então... O negócio é a chave, tio. Jetta TSI. Vamos empurrar o Jetta TSI, velho? Ah, velho. Nossa, mano. Tiozão. Freia de repente. A gente não consegue empurrar o Jetta, não, velho. Cê é louco. O bagulho anda demais. Tem um caminhãozinho vindo aí, estralando aí atrás. Passa por cima, tio. Passa por cima. Tá vendo que tem radarzinho aqui? Vem que vem, tio. Só pra você passar no radar. Cê acha que eu vou passar, tio? Passa por cima aí pra você ver. Essa empresa que você trabalha não vai pagar meu carro. Tchau. 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 Aqui tem que tomar muito cuidado, velho Vamos atrás do Jetta, tio Passar pro lado de lá Sempre olhando retrovisão pra ver se não tá vendo nenhum motociclista Vamos, tiozão do caminhão, senão ela vai ficar trancada nesse sinal aqui Nossa, mano, anda de muito devagar Esse sinal aqui é o mais demorado Hoje o movimentão tá bruto, hein? Ficar atrás dessa fumaçona de caminhão, hein? Por isso que eu acho que a lei aí tinha que tirar esses caminhões velhos da rua, mano Polui o ar demais Ficar atrás de um caminhão desse aqui, mano, você morre Morre carbonizado, tio Solta um fumação pra falar pra vocês É, isso aí Mais um dia de trampo Que a gente vai começar, né? Graças a Deus Essa avenida aqui é onde tem mais buraqueira que em Bauru É demais, é demais, cara Impressionante Avenida abandonada E fica no centro, hein? Até a minha rua de casa lá tá melhor, cara Não tem um buraquinho no meu asfalto de casa E aqui, velho Nossa O centro da cidade é onde tem um buraco maior do Bauru Dos asfalto, tá ligado? É, ali na frente a gente vai estar finalizando o vídeo O Alquim devia abaixar O combustível tá um pouco caro, né? Tem lugar que tá mais caro ainda Mas com os paulistas É, pela quantidade Que ganha, mano O combustível tá caro demais Era pra ser mais barato É a Gera Turbex É a Gera Estrala, velho É a Gera Turbex Vamos que vamos Finalizar o vídeo por aqui galera Firmeza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos deixar nos likes, compartilhar, se inscrever Ativar o sininho no canal Vamos chamar seus amigos para vir dar a Gleola É pesado com a gente, firmeza? Tiazinha assustou E é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Fui Cadê a setinha tio? Cadê a setinha tia? Nossa velho Vira e não dá seta no bagulho né? Cadê a setinha tio? Da mãe Finalizando o vídeo por aqui galera Fui mano Você viu o momento aí velho Nossa velho, esse estrado É nóis galera Fui E também E G minha mandar E aí 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 Tchau, tchau.